Eu sou o Xavequinho Brasileiro Eu sou o Xaveco com a cara do Brasil Eu tenho todo jeito de malandro E dou aquele espelho que você já viu Vem me conhecer, tá? Olá, Xaveco! Como vai? É, foi uma bosta, delegado A dona da farmácia me flagrou comendo outra E por que você está confessando que traiu sua namorada? Não, delegado, não é isso É que a dona da farmácia me ameaçou de morte Sim, sim, já entendi Você veio até aqui pedir ajuda à polícia Para que ela não cometa o homicídio Exatamente Bom, sem querer ser indiscreto, Xaveco Mas eu gostaria de saber uma coisa Não, delegado, pelo amor de Deus Eu nunca comi a fé da sua esposa O que disse? Caraca Eu só quero que você me confesse Quem foi que você comeu? Então, né, delegado? É... É que eu não posso dizer, sabe? E por que você não pode me dizer? É porque o sargento ia ficar muito puto Se ele soubesse que eu comia amarujinha, sabe? E escapou Como assim você comeu amarujinha? É, sargento Como assim você está aqui, pô? E comeu? Foi a menina aqui, má É, mas como? Eu comi mulher errada Ah, não é possível É, eu nunca me dou bem nessas coisas É, eu nunca me dou bem nessas coisas